né? Evaldo, o que você achou do jogo de hoje? No primeiro tempo eu gostei do Cruzeiro. Foi um time que começou nervoso, mas com uns 10 minutos tomou conta do jogo, o passador foi pra cima e o Cruzeiro conseguiu dominar a partida, conseguiu se impor, não fez mais gols, porque de fato não era pra fazer. Tinha que ser um jogo sofrido. No segundo tempo eu não gostei. O Cruzeiro sofreu hoje com esse jogo ou não? Ah, sofreu. Sofreu? Só não sofreu mais porque o Santos estava perdendo o Goiás. Porque se não estivesse perdendo lá, o time do Pai Sandu enrolou bem no segundo tempo. Então vamos ver se a torcida sofreu, se ela concorda com você aí. Vamos ver. Há imagens da torcida do Cruzeiro assistindo ao jogo em bares de Belo Horizonte. Aí final do jogo, eles já comemorando em sacadas o Papai Noel. Esse Papai Noel vermelho e branco, né? Aí na região da Savassi, a torcida já depois do jogo, né? Comemorando o título de campeão. Olha a raposinha aí, símbolo dessa conquista do Cruzeiro. Que sucesso que fez essa raposa, hein, Renato? Sucesso no Brasil inteiro, a raposinha. Aí ninguém pegou, né? Como ela diz, né? Ninguém me pega, né? Outra vez imagens da Praça Sete, bem mais cedo, né? Antes dos jogadores passarem por lá. Bom, e vamos dar um giro pelo interior do estado, né? A torcida cruzeirense não se contém de felicidade por Minas Gerais toda. Em Juiz de Fora, nem os atleticanos resistiram à euforia azul e branca. Alguns, até uniformizados, foram para os bares da cidade participar da festa dos rivais. Mas sem violência, em clima de festa total. No leste de Minas, a torcida saiu às ruas com sorrisos e lágrimas para comemorar o título. Em Governador Valadares, os cruzeirenses pararam o trânsito na cidade com o carreato e o maior buzinaço. Em Vargi, a comemoração começou nos bares e se estendeu pelas avenidas da cidade no sul de Minas. Uma festa para torcedores de todas as idades. Bonito, né? E em Araxá, um torcedor muito especial, aguentou firme a partida histórica. Mais de um século de espera. Conta pra gente. Fala, Armindo. Se a torcida do Cruzeiro no país inteiro tem motivo de sobra para estar comemorando, você imagina então como deve estar o coração do seu Ernesto Stefani. O seu Ernesto tem 104 anos. Ele é um dos fundadores do Palestra Itália. Hoje, o Cruzeiro Esporte Clube, campeão brasileiro. E nós acompanhamos aqui em Araxá, pela TV com o seu Ernesto, esse jogo histórico. O seu Ernesto assistiu a partida em casa, ao lado da família e dos amigos. A comemoração do Goldzinho foi em forma de agradecimento. E o coração, seu Ernesto? O coração está pedindo para o Cruzeiro ganhar. No intervalo, água para acalmar. E uma pausa para falar um pouco sobre o Palestra Itália, que ele fundou em 1921. No segundo tempo, ele não tirou os olhos da TV. Acompanhou cada lance com expectativa. E foi com tranquilidade que aplaudiu o gol de Mota. Quando o Paysandu diminuiu, seu Ernesto nem ligou. Ele já estava estourando champanhe. E tomando vinho italiano para festejar. Campeão! Parabéns, seu Ernesto. Bom, e logo depois do jogo, o Cruzeiro mandou esses dois presentes aqui para os torcedores. Essa camisa aqui foi usada pelo goleiro Gomes durante todo o jogo de hoje. Ela ficou embaixo do uniforme e nós vamos presentear o torcedor no programa da semana que vem. Essa outra camisa aqui, todos os jogadores usaram após a partida. Já traz aqui, olha. Cruzeiro campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro 2003. Essa é a camisa que os jogadores estão desfilando por aí. Semana que vem, você vai receber esses dois presentes aqui do MG Esporte Clube. Dada, deixa eu ver esse fax que chegou aqui, faz favor, Dada. Diz aqui, amigos do MG Esporte Clube, hoje no meu aniversário eu não poderia receber o melhor presente. O Cruzeiro é o melhor do Brasil e como diz esse trecho do hino nacional, a imagem do Cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impave do colosso. Em seu futuro espelha essa grandeza. Salve a nação azul. Foi a Jamile. Abraço a todos, Dada. Acho que pra você também, ó. Agora, Dada, esse é pra você. Manda um abraço para a galera de Teófilo Ottoni. Sou cruzeirense e atleticano. Vivo a Minas Gerais. Quem escreve é o Simão Carlos. Responde o Simão, Dada. Responde. Tem que ser assim mesmo. Cruzeiro é campeão. Minas agradece. Atlético e cruzeirense. Tem que aceitar que a cidade está com moral. E todo mundo vai falar que o futebol de Minas é o melhor. Daqui a pouco vamos rever os lances da partida histórica de hoje do Mineirão. E vamos falar também da situação do Atlético. É um minutinho só. Lançamento pra área. Passou! É do Cruzeiro! Swing o número 10. Direto pro gol. A bola passou por todo mundo. É a tentativa do Cruzeiro pela direita. Augusto Reciclo forçou a barra ali pra cima do Souza. Levou vantagem. Maurinho descola o cruzamento. Bola pra área. Que bom, Danilo. Eles aparecendo por ali pra receber. Articulador do time do Cruzeiro fazendo as funções exatamente do Alex. Aí o cruzamento. Pra área perdeu. A chance o Maurinho de fazer o segundo gol. Luzinho tá de calma. Vai ele mesmo pra cobrança. Lançou pra área. Subiu. Subiu. Pra fazer um toque de cabeça lá pelo meio. O Márcio Nóvico sobe muito bom. Olha Luzinho. Lá vai Luzinho. Botou na frente. Que lindo lance na trave. Que maravilha jogada Luzinho. Botou na frente. Limpou o lance. Botou contra Magno. Bateu pro gol. Ela bruscou a trave. Foi pra fora. E o Paixão viu chegando o gol. E tá chegando o papão, hein. E o Cruzeiro vem chegando. E quer o segundo gol. E tem a chance o Mota pode bater. Pela esquerda bateu. Gol do Cruzeiro. Mota número 18. De Vico. Meteu o Vico na bola. Saiu pro abraço. E sai pra comemorar. Porque vão dizer praticamente o título brasileiro de 2003. Olha o Paixão do Chegando. E batendo o gol. No finalzinho do jogo. O gol marcado pelo Aldo Vene. Mas isso não tira o brilho. E não tira o mérito da conquista do Cruzeiro. E o braço é o Roberto Lopes. Acabou. O Cruzeiro é o grande campeão brasileiro de 2003. O Eduardo, você concorda com o Evaldo? Agora há pouco ele disse que o Cruzeiro, no segundo tempo, não se comportou tão bem assim. Não, o Evaldo falou com o Maestria que o Cruzeiro não jogou tão bem. Agora o Cruzeiro administrou a vantagem de tocar, pedra. Ah, o orquestrazinho azul foi lá e fez uma milonga esperta e deu alegria à torcida. O que é milonga, Dada? O que é milonga lá? É tão erróo para a gente. O que é milonga, Renato? É coisa de argentino. É argentino? Dá uma enrolada. Milonga é. Quer dizer que o Cruzeiro enrolou, é isso? Eu tô fã desse rapaz. Ele não tá me ajudando. Você dança milonga? Milonga é argentino. Você dança milonga? É coisa de argentino. Como é que dança milonga? É porque eu tô com um problema na coluna. Ah, tá com um problema na coluna. Tô com um problema na coluna. Trata agora nos últimos jogos, acho que foi a tônica do Cruzeiro, foi essa mesmo, administrar a vantagem que ele tinha conseguido em cima do Santos, né? É, teve até um jogo que a gente fez junto, o Vasco Cruzeiro, em Campo Grande, que foi 1x0. Acho que o Cruzeiro entra em campo, entrava em campo sabendo que precisava ganhar e que era superior a outro time e que o gol era uma questão de tempo. Era lá, fazia 1x0. Mas isso não é ruim, o Cruzeiro conquistou essa vantagem ao longo de todo o campeonato pra poder se dar esse luxo na reta final, a jogar e administrando. Tá concordando, Eduardo? Eu não concordo muito não. Ah, então vamos lá. Eu gosto de futebol bem disputado. Eu gosto que, independente do time, do sol tá quente, de tá chovendo, o time melhor tem que ser melhor sempre. Em qualquer situação. Eu acho que o Cruzeiro marca mal, deixa o adversário jogar. Hoje o Passandu passeou, o Passandu que não tem atacantes que de fato vão pra dentro. Então, o segundo tempo do Cruzeiro, quantos lances tiveram aí que passaram no melhor momento? Você lembra daí? Hein? Lembra quantos lances tiveram no segundo tempo? Eu lembro de quatro. Diga aí, do segundo tempo. No segundo tempo. No segundo tempo, o Mota, aliás, o Mota fez um gol de bico imitando o Ronaldinho. Tá bom, mas o Ronaldinho tá só. Qual o outro? Qual o outro? Segundo tempo. Segundo tempo. Três? É. Não, mas isso é pra confundir o Dadá? É pra confundir o Dadá? O Alex também sofreu muito hoje, né? Não jogou, mas sofreu, não sofreu, Eduardo. Eu acho que é pior ficar. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão, olha lá. Aí começou rindo, brincando, porque o que você tava vencendo por um azer. Na cabine, ela tá lá o lado do governador, o lado da esposa, aí. O time perdeu a chance, olha lá, o desespero do Alex. É assim mesmo? Não havia desespero, né? Porque o Sérgio perdia o jogo. Mas é pior ficar do lado de fora do que entrar em campo e enfrentar um adversário duro? É muito pior. Por quê? Porque você dentro do campo, você tá suado, você tá lutando, você tá fazendo aquilo, e lá de fora você tem que só torcer e sofrer. Então, você... é muito pior, na minha opinião. Agora, falando também do passado glorioso do Cruzeiro, vamos rever o lance do Evaldo contra o Atlético. Olha aqui, ó. Evaldo com o Natal. E uma grande jogada de toda a linha, Evaldo pega a Natal e inaugura o marcador de forma sensacional. Viva! Bom tempo, hein, Evaldo? Foram buscar no fundo do baú. Sente saudade, né? Ah, sente. É, tem que sentir, né? Porque o time era bom, a gente se divertia muito, em treinamento, em jogos, a saudade não é. Em festa, né? Vamos dar um pulinho lá na Sabácio com o repórter Marcelo Torres. Marcelo, como é que tá a festa por aí? Guilherme, aqui já choveu, parou e a torcida do Cruzeiro não se cansa de comemorar o título aqui. Olha só, quanta gente ainda tá fazendo a festa aqui. O grito na garganta, todo mundo rouco. Mas todo mundo com pique pra comemorar muito mais ainda. Olha só que animação. Tão fazendo aí o banho de cerveja. Fizeram banho de tudo aqui, de água, de cerveja. Vestiram Papai Noel com a roupa do Cruzeiro. E todo mundo, como eu disse, ainda tem muito fôlego. Guilherme. Ok, Marcelo. O torcedor tá com a alma lavada hoje, né, Gomes? Eu acho que é um título que tava esperando desde quando surgiu o campeonato brasileiro, né? Todo ano a torcida tinha esperança. Eu acho que nós fizemos por merecer pelo trabalho que foi feito durante todo o ano. Tanto que a gente ganhou os três títulos brasileiros que foram disputados aqui no Brasil, né? Renatinho, dá pra considerar o Gomes um dos melhores goleiros do Brasil no momento? Não precisa de fazer média, não. Quero uma pergunta sua pra ele e um comentário seu. Não, acho que sem dúvida nenhuma. E o Ricardo Gomes tá aí pra responder também. E eu acho que esse ano foi importante pra ele. E o ano que vem é o ano da afirmação, né? De mostrar que tudo que aconteceu esse ano não foi por acaso. E tem grandes desafios pra ano que vem, Gomes. Pois é, a medalha olímpica tá na sua cabeça, né, Gomes? Gomes busca, né? A convocação vai sair agora em dezembro. Tomar que eu possa estar dentro. Não, vai estar, né? E possa estar aí conquistando o pré-olímpico pra gente chegar às Olimpíadas. Agora, com certeza você hoje entrou pra história do Cruzeiro, Gomes. Porque você acabou de conquistar um título que o Raul não conseguiu. Que o Dida, o extraordinário Dida, também não conseguiu. E você com a mesma camisa 1, hoje vai levar pra casa a faixa de campeão. É verdade. Demora cair a ficha, né? Foi tantos nomes aí, tantas pessoas que fizeram história no futebol. Não conseguiu ganhar o título tão importante do brasileiro pelo Cruzeiro, né? Mas de alguma maneira eles fizeram por merecer ser grande ídolos do Cruzeiro. Bom, e vamos relembrar como foi a campanha nessa belíssima campanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Começou acelerado o campeonato. Até a sétima rodada, o time dividiu a liderança com os adversários. Até então, o show era restrito ao trio Alex, Paris Zabon e David. A partir do oitavo jogo, o time democratizou os gols e assumiu a ponta durante 20 rodadas consecutivas. Na vigésima oitava rodada, depois da saída de alguns titulares, uma queda de desempenho. E o Cruzeiro caiu para o segundo lugar, ultrapassado pelo Santos. Nada assustador. A reação foi fulminante. E há 16 partidas, o primeiro lugar é do Cruzeiro. E agora será até o fim do campeonato. É a campanha do Cruzeiro. Tá todo mundo curioso pra saber o que tá escrito na sua camisa aí, Gomes. Mostra pra gente. Qual que é a tela? 100% mineiro. Amo você, Flavinha, que é minha esposa. Deus é fiel. Ainda tem que ir atrás. Aqui, quem é atrás? Amo minha família. Minha família. Pode voltar, Gomes. A família é muito importante pra você, né, Gomes? Me apoiou nos momentos, principalmente nos momentos difíceis, né? É muito fácil a pessoa estar do seu lado nos momentos fáceis, né? Acho que a família, com certeza, me ajudou muito. Agora, o Cruzeiro ao longo do campeonato também teve algumas baixas, né? Vários companheiros foram embora, né, Gomes? Alguns machucaram. É, mas acho que o Cruzeiro trabalhou muito bem em cima disso, porque tinha os objetivos que era ganhar principalmente o campeonato brasileiro. A diretoria trabalhou muito bem, o Vanderlei, até com poucas opções de contratações, né? Que já no segundo turno não poderia contratar mais. E eu acho que não só os outros que saíram, tá de parabéns pela força que nos deram, né, num campeonato longo, como esses que chegaram também, que somou muito pra gente conquistar esse título aí.